Nóra é ver o bodecém. Glória a Jesus. Mais uma vez estamos aqui com o programa Cântico de Sião, chegando na sua casa, chegando no seu lar. Glória a Jesus. Estamos trazendo aqui de Deus mais uma vez a mensagem da palavra de Deus. A todos os nossos irmãos que nos assistem na televisão, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. A todos os nossos irmãos que estão nos assistindo no Facebook, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Shalom da parte do Senhor. Nós estamos tendo problema aqui com o YouTube, não estamos podendo jogar ao vivo. Nós não sabemos o que está se passando, mas estamos tendo problema aqui no canal. Então, nós iremos passar o programa somente no Facebook e na televisão, porque o YouTube está com problema, meus amados irmãos, agora, neste momento. Então, só podia ser hoje, no dia do programa, para acontecer isso, certo? Mas Deus é fiel. A todos os nossos irmãos que nos assistem em toda a parte do mundo, Deus abençoe em nome de Jesus, em Espanha, em todo lugar, em Uruguai, e toda a pessoa que nos assiste em Uruguai, Deus lhe abençoe em nome de Jesus, uma bendição grande de la parte de Jesus. Praise God. Aleluia. For all my beloved sisters, my beloved brothers in Christ, God bless you. Be welcome in the name of Jesus. Aleluia. Nós exaltamos o nome do Senhor para todos sempre, aquele que vive e que reina para todos sempre. Irmã Dulce, irmã Adriana, sejam bem-vindas em nome de Jesus, a cântico de Sião. Então, nesta noite, nós estamos aqui, mais uma vez, para louvar o Senhor e bem-dizer o seu nome. Vamos louvar o Senhor, vamos orar o Senhor e começar o nosso programa, apesar que nós já começamos, né, irmãos? Já começamos o nosso programa e vamos continuar, né? Estamos com problema no YouTube, mas estamos... Ô, Glauciane, tudo bem? Deus lhe abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda. Estamos com problema no YouTube, mas nós estamos ao vivo aqui no Facebook. Ok, irmãos? Glória a Jesus. Vamos falar a palavra de Deus e hoje nós temos uma mensagem de Deus que traz por título O Silêncio de Deus. Aleluia. O Silêncio de Deus. Uma mensagem muito maravilhosa. Provavelmente eu pregarei outra vez a mesma mensagem, porque não está dando para sair no YouTube. Ok, irmãos? Só no Facebook. Glória a Jesus. Nós vamos orar o Senhor e vamos começar a nossa mensagem deste dia. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão animados. Já estudamos a palavra de Deus hoje e amanhã estudaremos mais e assim continuaremos a nossa jornada, não é, irmãos? Para a glória de Deus. Porque Deus é fiel. Ele está sempre ao nosso lado. Ele não tem nos deixado sozinho. Apesar que a mensagem que eu vou falar hoje nessa noite é falando sobre o silêncio de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus, te damos graça, te damos honra, te damos louvor por todas as tuas misericórdias, tuas compaixões. Ó Jesus, nas nossas vidas, meu Pai. Jesus, vem perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades neste dia, Senhor. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós, Senhor, e faz-nos mais do que vencedores, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que toda obra do inimigo, Senhor Jesus, ó Pai Santo, armada contra esse programa, seja desfeita agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, se houver algum espírito maligno, algum demônio, ó Pai Santo, para atrapalhar o nosso programa nesta hora, Senhor, que ele seja queimado, que ele seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. E que nós sejamos mais do que vencedores para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu coloco o teu anjo aqui neste local, neste recinto, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, vai de encontro a cada pessoa que está assistindo o programa nesta hora. Envolve cada um no teu sangue, Senhor. Envolve cada um no poder do teu espírito. Dá a tua graça, dá do teu poder, Senhor, a cada um. Salva, cura, liberta, dá transformação, resolve os problemas, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. A todos os nossos irmãos que se encontram em todas as partes do mundo, que estão assistindo o nosso programa, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Muito obrigada, irmã Glauciane. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Dulce. Deus abençoe a irmã Adriana. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo na televisão. Amados irmãos, nós temos uma mensagem da parte de Deus nesta noite, que tem por título O Silêncio de Deus. Está em Abacuque, a meditação da palavra de Deus, está em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Nós sabemos, irmãos, que nos tempos passados e agora também, nós temos uma palavra aqui na Bíblia, que eu vou trazer aos irmãos, abra sua Bíblia aí na sua casa, ok? Nós temos aqui na palavra de Deus uma folha em branco da palavra de Deus, está aqui, uma folha em branco. Antes, quando lá nos tempos atrás, haviam quatro folhas em branco, ok, irmãos? Quatro folhas em branco. O que significa essa página em branco? Nós vamos falar sobre isso. Essa página em branco aqui da Bíblia, ela dá uma pregação e tanto da palavra de Deus. Você pode dizer, mas falar sobre uma página em branco da Bíblia, você não sabe o que significa essa página em branco. Essa página em branco significa o silêncio de Deus, quando Deus silenciou por quatrocentos anos sem falar com o seu povo. Às vezes nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, ok, irmãos? E não ouvimos Deus falar muitas vezes. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu estou no centro da tua vontade, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho feito tudo o que o Senhor exige, Senhor, eu estou no centro da tua vontade. E por que o Senhor não ouça a tua voz? Por que o Senhor silenciou a sua voz? Por que o Senhor não fala comigo e você pergunta, Deus, por que estás calado comigo? Por que, Senhor, tu calaste? Nada acontece. O povo de Deus no passado, irmãos, viveram em tempos chamados, um tempo chamado interbíblico, ok, irmãos? Que é o tempo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, de Malaquias a Mateus, ok? Eles viveram o tempo interbíblico na qual Deus se calou e não falava por meio de profecias, não falava por meio de profetas, não falava por meio de nada. Deus simplesmente silenciou. Ele ficou calado. Nós, às vezes, vivemos este tempo assim, oramos, buscamos a Deus, ok? Fazemos a vontade de Deus e a resposta é o quê? Deus nos dá, muitas vezes, a resposta como silêncio, ok, irmãos? Vocês já viveram uma situação assim? Eu já vivi, irmãos, não é fácil. Você, parece que você se desespera. Vocês sabem que quando Deus não falou com Saul, ele se desesperou e foi atrás de quê? De uma feiticeira. Ele foi buscar uma feiticeira porque Deus não falava com ele. Deus silenciou. Mas por que Deus silenciou com Saul? Deus silenciou com Saul porque Saul estava em pecado. Saul estava contra a vontade de Deus. Então, irmãos, muitas vezes, quantos anos você tem orado por uma causa? Quantos anos você tem chorado diante do Senhor? Quantos anos você tem procurado? E, às vezes, irmãos, dez anos, quinze anos, e o que você recebe de Deus é o quê? É o silêncio, ok? E você olha, muitas vezes, no zap de Deus, né? Vamos colocar aqui. Você olha no zap de Deus e o zap está lá. Você mandou uma mensagem para o zap de Deus. Isso é eu que estou trazendo aqui. Estou conjecturando. Você mandou uma mensagem para o zap de Deus e você vai lá no zap de Deus e você olha. E Deus não leu a tua mensagem. Porque aqui na Terra, quando nós mandamos uma mensagem para alguém, nós sabemos automaticamente quando ele lê aquela mensagem. Ele lê a mensagem, a gente já viu o que ele leu. Então, o zap de Deus, muitas vezes, nós mandamos para Deus um zap, nós mandamos um vídeo. Ó Deus, por que tu te cala, Senhor? Por que tu fica calado, Senhor? Quinze anos, vinte anos, orando por esse problema, Senhor. E a resposta que eu recebo, meu Deus, é o silêncio. Por quê? Você olha e o zap está sem resposta. E o pedido, ele nunca leu. Nunca leu. O zap, você ora, você chora, você grita, você implora e nada. Muitas vezes, você vai perceber que muitos homens da Bíblia tiveram esta experiência com Deus. Ok? Quero ler com vocês algo muito fantástico na Palavra de Deus. É uma leitura, como diz, fantástica, muito reveladora e tem muito a ver com o nosso coração, com a nossa vida. Veja só. Vamos lá, então, para o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim, preste atenção. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Isso foi o profeta. Sem que ouças? Isso foi uma pergunta que ele fez. Até quando gritarei a ti violência? Sem que tragas salvação? Verso 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, Senhor? Isso era o profeta perguntando. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Verso 4. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Isso ele falando com Deus. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça, Senhor, é pervestida. É difícil, não é, amados, quando nós chegamos a este ponto. E este autor, que realmente é um profeta de Deus, aleluia, eles estão aqui politicamente, nós podemos ver que aqui ele estava politicamente, meus amados irmãos, politicamente. A um rei, ele estava, este discurso é um discurso político e ao mesmo tempo é um discurso teológico. E ele diz, quantas vezes, Deus, nós vamos gritar violência, Senhor? E trazendo para hoje, irmãos, de lá para cá, ok? Parece até que estão pautados nos jornais, ok? A palavra profética, ela fala muito da atualidade que a gente vive hoje. A palavra de Deus, a palavra profética, louvado seja Deus. O que nós vivemos hoje? Violência, corrupção, roubos aos mais pobres. E aí fala da idolatria, da corrupção dos reis, dos pecados que eles cometeram, injustiças, enfraquecimento das leis. Então, a gente vê aqui, irmãos, que Abacuque está mesmo desesperado. Abacuque, ele está desesperado, gritando por socorro de Deus. E ele diz, Deus, até quando você não vai agir com sua justiça? Deus, veja a terra como está, cheia de violência. Então, Deus estava fazendo ele contemplar, ok? Até quando, Deus, tu vai agir com tua justiça e fazer a sua lei prevalecer? Aleluia! E fazer com que o que está errado e os maus estão fazendo? É, contudo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele continuou, irmãos, falando, indagando a Deus. A gente, irmãos, é ver e sente, lendo, que há uma indignação. E nós achamos que nunca oramos assim. Por isso, irmãos, por exemplo, nós vamos dizer que trazer aqui o nosso Brasil, ok? Vamos trazer aqui o nosso Brasil. Um país que é tão rico, ok? Viver numa desgraça, numa tamanha desgraça na qual está, não é? Tão grande, será que você já fez uma oração como Abacuque fez, de perguntar a Deus, até quando, Senhor, nós iremos tolerar essas obras diabólicas aqui no Brasil? Irmãos, se todos nós se juntarmos, o crente, quando ele ora com raiva, furioso, com raiva de Satanás, não é de Deus, não. Quando ele ora com raiva de Satanás, Deus opera, irmãos. E você tem que orar e dizer, meu Deus, até quando? Olha a nossa situação, porque o profeta que estava falando com Deus, Senhor, olha a nossa situação, até quando, Senhor, nós vamos viver num país que é tão rico, viver numa desgraça tão grande? Será que você já fez uma oração dessas como Abacuque, perguntar a Deus, até quando? Você permitirá tantos imbecis no poder, Senhor, roubando dos mais pobres e o povo, Senhor, sofrendo, até quando, Deus? E Abacuque diz, Senhor, por que tu me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Isto é lindo, irmãos. Isto é lindo demais. O que ele fala? Talvez você não veja, mas o profeta, ele vê as coisas. Talvez você não vê, mas o profeta, que é um profeta de Deus, ele vê as coisas. Talvez você não veja, mas o profeta, ele vê as coisas no mundo espiritual. Deus abre seus olhos e lhe dá uma visão do que está o quê? Acontecendo. E ele vê a injustiça, mas Deus não está nem aí, Deus não está agindo. E ele fica indignado, mas não vê a solução. Então, ele fica numa crise perpétua e eu estou aqui, eu estou vendo, não sei o que fazer. Ele fala, Senhor, eu estou vendo. Tu me abriste os olhos para ver, Senhor. Eu estou aqui numa crise perpétua, Senhor. Eu estou vendo, não sei o que fazer. Estou vendo, não tem solução. E ele se angustia e ele fica aflito. E não tem resposta. E eu fico neste, e ele diz, Senhor, eu fico neste limbo de aflição e sofrimento. E ele pergunta, por que, Deus, você me faz ver essas coisas? Não tem solução. Eu vejo tudo isto, tudo. Não se tem solução. Por que, Deus? Ele começou a indagar a Deus. Aleluia. E trazendo para o dia de hoje, irmãos, até tem pessoas que dizem, Senhor, vou me esconder. Eu conheço muita gente que saiu do Facebook, que saiu das mídias sociais e diz assim, eu vou me esconder, Senhor, vou sair do Facebook, vou sair das redes sociais, vou sair do Zap, vou sair do YouTube, porque diz, Senhor, não quero ver mais a maldade, porque é maldade demais. Irmão, e nós vemos muitas maldades nas redes sociais. Porque, na verdade, está tudo muito tóxico, meus amados irmãos. São os últimos tempos, é uma barbaridade. Eu, por exemplo, só visito o Facebook, por quê? Por causa de meus inscritos, por causa do nosso programa. Ok, irmãos? Mas quase lá não vou. Não gosto de estar ali, olhando aquelas coisas. Porque está muito, 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 cada vez muito mais difícil, irmãos. É tantas agressões, misericórdia, que nós não toleramos. Então, nós estamos vendo que nos dias passados, Abacuque viu essas mesmas agressões, essas mesmas injustiças, e ele clamava e dizia, até quando, Senhor? Eu vou ter que tolerar isso? As coisas, irmãos, realmente estão ficando muito mais difíceis. E a gente diz assim, ah, eu vou fechar as portas, não vou assistir mais isso. Nada, e dizemos, vou fechar todas as portas para ver se tenho mais equilíbrio. Ok? Mais equilíbrio, uma sanidade mental. Porque tudo que a gente vê nos traz é tribulação. Melhor, um equilíbrio emocional. Ok? Melhor, mas aqui no texto com Abacuque, Deus que mostra. Ele não queria ver. E às vezes você também não quer ver. Mas Deus está permitindo que vocês vejam essas violências, essas coisas que Deus está em silêncio. Por quê? Porque Deus quer que você clame ao Senhor, que você peça misericórdia, como Abacuque estava pedindo. Deus, até quando? Então, meus amados irmãos, aqui nós às vezes queremos fechar as portas da mídia para ter um equilíbrio emocional melhor. Mas aqui no texto com Abacuque, é Deus que mostra. E você nem, e nem eu, é conseguimos desligar, aleluia, Deus. Você não consegue desligar Deus, de maneira alguma. Mesmo que você não queira estar vendo, se Deus quer que você veja, você não vai conseguir desligar Deus. Porque quando o profeta sente em seu coração, pode isolar ele, onde for, mas ele irá continuar sentindo e vendo, aleluia, o que Abacuque estava vendo, porque Abacuque é um profeta de Deus. E você, quando é um profeta de Deus, pode isolar você aonde quer que seja. Como jogaram João na ilha de Pátimos. Ele estava jogado lá, mas Deus continuou mostrando as suas proezas para ele. Ele não ficou sem ver, porque estava jogado na ilha de Pátimos. Seja bem-vindo, irmão Abel, irmão André Luiz, seja bem-vindo, Deus me abençoe. A Cântica de Sião. Então Abacuque diz, Deus, por que você me faz ver essas coisas? E às vezes, meus amados irmãos, nós não queremos ver. E fechamos todas as portas, mas nós continuamos sentindo no nosso coração. Por que? Por que, Deus? Nós perguntamos. Hoje, quando muitos se sentem aflitos, dizem, Ah, eu estava aflito, mas depois eu senti paz. Ah, eu vou fazer isso, porque agora eu senti paz. Olha, tem muitas pessoas hoje enganando-se a si própria, a si mesma, com este sentimento de paz. Ok, irmãos? Com este sentimento de paz. Ah, eu fiz isso porque eu senti paz, então eu vou fazer. Olha, irmãos, tem muitos hoje errando e dizendo, Ah, eu fiz porque eu senti paz, eu estou com minha consciência tranquila, porque o diabo faz você ficar com a sua consciência cauterizada para que você não sinta que aquilo é errado. Ok? Mas lá no passado, Deus colocava os profetas à prova. Aleluia! E deixava-os no meio da aflição, no meio do fogo. Ok? Mostrava a angústia para eles e todo o drama das coisas que se passavam. E Deus, às vezes, olhava e não resolvia aquilo. Deus se calava. Aleluia! Deus se calava. Deus não resolvia aquilo. E ele, angustiado, começava a fazer uma teologia no meio da aflição. Aleluia! No meio do deserto. E tentava entender a vida ali a partir da falta. É muito complicado, irmãos, a gente achar que é a realidade do evangelho. Ok? É só para você viver assim em um culto rivotril, que a gente tem um sentimento só de alegria, um sentimento só de paz. sai dali e diz, ó, agora eu estou bem, eu vou para casa, eu vou ter uma semana abençoada e volta para casa. E quando se chega em casa, se sente vazio novamente. E, às vezes, você não entende o porquê. Mas Deus, às vezes, quer que vivamos momentos de aflições. Ah, mas será? Aí, mamila, que negócio é esse? Deus quer que eu viva um momento de aflição? Sim! Deus muitas vezes permite que nós vivamos momentos de aflição para que nós possamos refletir e fazer reflexões profundas. Aleluia! Diante de uma crise que, às vezes, nos cerca. E saber que nosso Deus está em silêncio. Ele não deixou de trabalhar porque está em silêncio. Você pode dizer, ah, mas Deus silenciou. Mas Ele não está, Ele está em silêncio, mas Ele não está parado. Ele está trabalhando, ok? Ele não deixou de trabalhar para nós. E qual é a tua oração nesta noite, eu te pergunto? Será que é como a oração de Abacuque? Pois ela é, para você, fundamental e essencial pelo que você ora. Para que você ora? Por que você ora? Pelo que você ora? Em momentos de crise, porque a maior dor, irmãos, do mundo é a nossa dor. Alguém pode estar sentindo a maior dor do mundo, mas a sua dor é maior do que a dor do seu vizinho. É maior do que a dor do seu próximo. Pode sofrer até você não sente, mas você não sente a dor dele como você sente a sua. Talvez nós podemos ter até uma empatia por ele, mas nossa dor é aquela que a gente acorda com ela, a gente vive com ela, a gente levanta com ela, pensa nela todo dia. Por isso, para nós, nossa dor é muito maior. É essa dor grande que colocamos em oração e acontece de Deus estar em silêncio. Você chora, você ora, você implora e Deus está em silêncio. É como se não bastasse nossa dor, o silêncio de Deus ainda causa mais outra aflição dentro de nós, em nosso coração. Porque se Deus tivesse respondido, seria mais fácil entender o que estou sofrendo passando no dia a dia quando Deus me responde. Ok, irmãos? Aqui o profeta ergue a voz e diz, Deus, você não está vendo a violência que está acontecendo? Tudo isto que nos rodeia? Deus, o que é isto? cadê você, Deus? Olha a violência na cidade, Senhor. E agora, ele, Abacuque, ele mesmo se responde. Ok, irmãos? No capítulo 2, versículo 1 de Abacuque. Ele ficou turbado, ele ficou angustiado porque Deus não respondia, porque Deus não falava. E sabe o que ele disse? É o que nós devemos fazer. Ele foi e falou, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que ele dirá e que resposta terei a minha queixa. Então, ele cansou e ele disse, o que eu vou fazer? Olha, haja o que houver, eu vou ficar fiel no meu posto, na sentinela, eu sou uma atalaia mesmo, você é um servo de Deus também, você é uma atalaia, então, se Deus está em silêncio, não se desespere, fique no seu posto, fique na posição que Deus te colocou, ok? Faça como Abacuque, fique em cima das muralhas, aguarde para ver o que ele dirá e a resposta que ele trará a tua queixa ou a minha queixa. Olha só, depois que ele se queixou com Deus, colocou suas considerações, o que ele fez? Não recebia a resposta de Deus, Deus estava em silêncio e ele se desinquetou e pensou, sabe, vou lá para meu lugar de oração. Então, às vezes, irmãos, Deus nos faz passar por crises para que nós procuramos o nosso lugar na oração, ok? Para que nós procuramos um lugar onde buscar a Deus. Aleluia! e ele disse, sabe, eu vou para o meu lugar de oração, meu lugar de ver as coisas de Deus, vou subir no Moro como Atalaia e vou ficar quietinho lá e esperar de Deus a resposta. Vou esperar Deus responder. Vou esquecer tudo por algum tempo, abrir espaço na minha agenda para passar algum tempo com Deus. Aí você procura Deus, você vai procurar o Senhor, você vai estar na presença de Deus até que Ele te responda. Aleluia! Seja no monte, no deserto, no porão, seja lá onde quer que for, ok? Você diz, eu só vou sair daqui agora quando Deus me falar, ok? De lá só saio quando Deus me falar. Vou ter momentos profundos com Deus até eu ouvir a voz de Deus. aleluia! Amados, isto hoje acontece, está muito, o mundo está muito difícil e acontece. A gente vive numa sociedade que não temos mais tempo, irmãos, para nada, ok? Para nada. Está todo mundo na correria. Ah, para onde você vai? Ah, estou em busca do dia a dia, do dia, do dinheiro, da vida. Estou procurando ganhar vida. Está todo mundo correndo para cima, para baixo, trabalhando até 15 horas e quando chega em casa é procurando fazer mais uma coisa para ganhar dinheiro e ainda é pouco e o mundo gritando lá fora, pedindo um pouco de sua atenção e você não dá porque você está envolvido com muito trabalho só para você mesmo. A Bíblia fala um exemplo de uma pessoa que fez isso e disse, alma, come, bebe e folga. E Deus disse assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será. e o mundo lá fora está gritando, querendo somente um pouquinho da sua atenção. E quem é que tem tempo hoje para dar atenção para Deus, para parar por um tempo e esperar Deus responder? Quem é que tem tempo? Me diga, meus irmãos. Para ficar quieto e digerir a sua aflição, para entender, aleluia, o que está vivendo aqui. Luminar, aleluia, luminar porque Deus não respondeu, para luminar porque está na miséria, para luminar porque está doente, porque você mesmo é a causa dos seus problemas. E aí você diz, por que você não me responde, Deus? Por quê? O povo de Deus no passado traíam Deus, blasfemavam, faziam tudo que era ruim. E a Bíblia diz que Deus se calou, Deus viu a ruindade do povo, Deus viu a maldade do povo e Deus se calou, Deus silenciou por completo, aleluia. Porque o povo deixou Deus, mas isto não quer dizer que Deus deixou de trabalhar pelo seu povo, não, de maneira alguma. Olha, quem sabe você está assim na posição deste profeta, ok? Reclamando, murmurando, em vez de se posicionar, se colocar na posição de atalaia. Olha, seu comandante calou-se, não apareceu, fique na posição, não quer dizer que a batalha acabou, fique na posição, fique no teu posto, fique de sentinela, olha os muros, aguarda para ver o que Deus te dirá. Deus te diz hoje, deixa de ser alienado, para com isto, ok? Para de ser alienado, fica de sentinela, porque Deus está trabalhando mesmo em silêncio, aleluia. Ele não parou, toma posição, porque o silêncio de Deus é a última etapa antes do maior cumprimento da tua vida, o maior propósito, a grande realização de tua vida, porque foi a morte e a ressurreição de Cristo que fez com que hoje tivéssemos vida, aleluia. existíssemos coisas que Deus vai fazer com você em silêncio só para te provar o que você vai fazer com o teu livre arbítrio que Deus te dá, aleluia. Às vezes, nós confundimos Deus, nós reduzimos a Ele, queremos colocar Deus dentro de uma caixinha bem pequenina, bem pequenina, mas Ele está bem fora desta caixa, porque Ele é um Deus muito grande, Ele é um Deus muito poderoso, aleluia. Ele está fora de nosso padrão, aleluia, humano, de pensamento, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, no momento dEle, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, aleluia. Glória a Deus, guiando-nos com seus projetos, sua vontade absoluta, Jesus na cruz deu seu último suspiro, a vida foi entregue, ninguém tomou a vida de Jesus, não, Ele mesmo se entregou, a Bíblia diz que ninguém pode tomar a mim ou a sua vida, somente Deus, aleluia, nós mesmos entregamos, Jesus aqui entregou a sua vida, como? No silêncio, aleluia, no silêncio, sem ouvir a voz do Pai, naquele momento tão difícil, naquela cruz, e aqui cumpriu-se o maior propósito, morrer e ressuscitar, por todos nós, aleluia, mas na pior, ok irmãos, glória a Jesus, na pior fase, Ele fez isto sem tapinha nas costas, aleluia, sem tapinha nas costas, vai que eu estou contigo, vai lá Jesus, eu estou contigo, vai, e você aguenta, meu filho, calma, só mais um pouquinho, não amados, tudo foi feito no silêncio de Deus, aleluia, tudo foi feito no silêncio de Deus, foi para ver para onde iria correr, foi para ver quem está na dependência, quem estava na esperança, aleluia, hoje tem pessoas que esse Deus ficar sem falar com ele um mês, ele já fica desesperado, fica igual um pirulito enrolado no palito, rodando e diz, ah, vou deixar Deus, vou sair da igreja, por quê? Não tem direção de Deus, não tem propósito de Deus na vida, aleluia, não confia no Deus de toda glória, aleluia, esquece de Deus, às vezes está um passo da sua vitória, às vezes está um passo de viver a sua promessa, um passo para cumprir o seu propósito na terra e você pega e sai da posição que Deus te colocou, aí ele começa a falar mal de Deus, por que Deus não fez isso para mim, por que Deus ficou em silêncio, Deus não fala mais comigo, Deus fez o silêncio necessário, meus amados irmãos, para saber quem é ele, amados, Abraão, aleluia, caminhando três dias com Isaac, indo para Moriá, com uma promessa de matar o seu próprio filho, o seu único, em três dias Deus não falou nada com ele, ok, e Abraão com seu coração angustiado e quem sabe ele pensa, Senhor, o que está acontecendo, tu me fizeste promessas através do meu filho e agora, tu me pediste meu único filho, Senhor, o que está acontecendo, eu olhei por este menino, Senhor, Sara pediu esse menino, Senhor, ele é a tua promessa e agora eu vou ter que imolar o meu próprio filho, e Deus calado, Deus em silêncio, e ele caminhando para Moriá, e o mais difícil, irmãos, era que o menino perguntava, papai, nós estamos indo para lá, está aqui a lenha, o fogo, aqui tem tudo, mas cadê o cordeiro, papai? Irmãos, eu acho que não tem uma coisa mais triste do que o pai saber o que vai acontecer com o filho e o filho não poder ser atendido nem socorrido pelo seu pai, o pai não dá o socorro, a mesma coisa é Deus quando silencia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, e Abraão dizia, Senhor, ele é o filho da promessa, eu orei por este menino, Senhor, Sara pediu, Senhor, ele é a tua promessa, e o menino pergunta para o pai, o que está acontecendo, pai? Isso é o pior, irmãos, é quando dói mais o coração, Abraão também silenciou e não disse nada a seu filho como pai, e quem sabe o menino dizia, pai, me ajude, não me deixe morrer, e o pai dizia, filho, Deus proverá o cordeiro, aleluia, Abraão teve que suportar as perguntas de Isaac, e o silêncio de Deus para com ele, mas missionária, por que você está falando isto? Sabe por que, irmãos? porque muitos de vocês estão neste silêncio, como muitas vezes também eu estou, e às vezes eu começo a perguntar a Deus, Deus, por que o Senhor não fala? Por que o Senhor está calado? Sem saber que falta tão pouco para cumprir a promessa de Deus na minha e na sua vida, você está a um passo da realização de teu propósito, e você quer parar, e às vezes eu quero parar, aleluia, porque Deus silenciou, e eu digo para você, não pare, faça como Abraão, Abraão não parou, mas ele continuava prosseguindo para o Monte Moriá, neste período de silêncio, ele quer saber para onde você vai correr, aleluia, você vai fazer como Abacuque, como Abraão? Ou você vai virar as costas para Deus e dizer, não Deus, eu não quero mais saber de você, porque você esqueceu de mim, não existe Deus, se você fizer assim, é porque você nunca serviu a Deus, às vezes, não entendemos as coisas naturais da vida, e queremos que aconteça de nossa forma, amados, nós todos, aleluia, nós todos aqui na terra, estamos debaixo do mesmo risco, ok? Todos nós corremos o mesmo risco, a Bíblia nos fala que o sol nasce para justo e para injusto, a chuva cai para todos, aleluia, então nós às vezes nunca buscamos a Deus, nós queremos, muitas vezes é questionar a Deus, mas nós nem buscamos a Deus, nem estamos diante de Deus, e nós queremos questionar, olha, para você que está passando o silêncio de Deus, aleluia, eu tenho uma boa notícia para você, quem não conhece a Deus, questiona a existência de Deus, aleluia, quem conhece a Deus, questiona porque Ele está calado, aleluia, isto é muito profundo, olha, quando você vê alguém questionando a existência de Deus, é porque essa pessoa não tem a mínima ideia de quem é Deus, e nem de quem é Ele também, ok? O silêncio de Deus, eu quero dizer para você, quando você ver alguém questionando o silêncio de Deus, esta pessoa é especial, porque Deus volta a falar, ok? Deus vai lhe colocar noutra fase da vida, aleluia, muitas pessoas pensam, não, Deus não está falando comigo, é castigo de Deus, não, não é castigo de Deus, é o aperfeiçoamento de Deus, para onde Ele vai te levar, para um nível melhor, para um lugar melhor, aleluia, o silêncio de Deus, é para que você procure a Deus, glória a Deus, Ele vai te levar para um nível mais alto, tem pessoas que não tem a mínima ideia, do que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, ok? E nem jamais penetrou no coração do homem, ou do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, glória a Deus, 1 Coríntios 2 e 9, eu te digo, Deus vai levantar do trono, meu amado irmão, Deus vai levantar o trono, do trono, Ele vai chamar o teu nome, o universo vai tremer quando Ele fizer isso, porque Ele é o Deus de toda glória, aleluia, creia, Deus vai te revelar o mundo, conte os segundos, como o ano novo que se aproxima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e pumba, os foguetes se estouram, novo ano, aleluia, assim é a tua vitória diante de Deus, quando Deus está em silêncio com você, aleluia, Ele vai se levantar do trono, aleluia, você vai ver acontecer, porque na terra de gigante, Deus escolhe os pequenos, para fazê-los vencedores, Deus vai se levantar do trono, vai chamar teu nome, o universo vai tremer, Deus vai te revelar o mundo, conte os segundos, para você ver acontecer, porque em terra de gigantes, Deus escolhe os pequenos, para fazer os vencedores, Deus não te chamou para ficar, por detrás dos bastidores, você não vai ficar por trás dos bastidores, você não vai ficar no camarim, Deus vai te colocar no palco da vitória, meu irmão, a tua história não vai acabar assim, você não vai ficar por trás dos bastidores, você é uma joia especial, você vale muito mais que um diamante, tudo que é mais importante, só se mostra no final, você não vai ficar por detrás dos bastidores, você está como um carbono, mas você vai sair, Deus vai te revelar o mundo, olha, aleluia, Ele vai te revelar, olha, em silêncio, você fica mais concentrado, no silêncio, você se concentra mais em Deus, você procura o que está errado, aleluia, você fica mais concentrado, você já viu, aleluia, um ourive quando ele vai bater um ouro, quando ele leva o ouro ao fogo, trabalhar numa joia, você já viu o ourive ficar conversando? Não, ele não vai ficar conversando não, claro que não, senão ele perde os detalhes daquela obra que ele está fazendo, daquela joia preciosa, portanto, meus amados irmãos, no silêncio, Deus está trabalhando nos detalhes da sua vida, aleluia, guarde no seu coração, no silêncio, Deus está trabalhando nos detalhes da sua vida, aleluia, do jeito dele, aleluia, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável, e se sua vida ainda não chegou na promessa de Deus, é porque a sua vida ainda não está no centro da vontade de Deus, aleluia, pois sua promessa, como diz, é boa, é agradável, Romanos 12, 12, perfeito não é o que é o outro que tem perfeito, não, que às vezes você olha para o seu vizinho, e você diz, não, ele tem tudo que é perfeito, não, perfeito não é o que ele tem perfeito, não, ok, o perfeito é estar contente com o que ele já te deu, aleluia, com o que Deus já te deu, tem pessoas que estão no vento do ventilador, ok, irmãos, estão no vento do ventilador dos outros, estão lá na praia, às vezes ele fala, oh, o vento do ventilador é maravilhoso, mas outros estão lá no vento da praia, ok, irmãos, e dizem, oh, meu Deus, que agradável, o que é agradável, meus amados irmãos? Não há regras para o agradável, não, por isso paremos de comparar o que Deus está fazendo na vida do outro com a sua, porque isto não te serve, porque a vontade de Deus para a sua vida é boa e agradável e perfeita, ok, agradável, e acabou, irmão, acabou, e por último, silêncio, revela o nível emocional, e quanto mais longe você estiver de seu propósito, mais raiva você terá de Deus, quando Deus ficar em silêncio, se você não temer a Deus, você vai ficar com raiva de Deus, às vezes temos um amigo e de repente, irmãos, ele silencia com você, e você sente o que? Triste, cheio de perguntas e tal, porque quem é amigo ama, ele é quem ama, e quem ama quer ver o bem daquela pessoa, ok, Deus é nosso amigo, ok, e às vezes você perde ele, se você pensa, o troco de nada dá, amigo de verdade, irmãos, para falar a verdade, é difícil, amigo, é aquele que se preocupa com você, é aquele que você chora no ombro dele, aquele que você pode reclinar a sua cabeça no ombro dele e chorar, ok, o amigo é aquele que você precisa dele para chorar no ombro dele, tem uma música americana que diz assim, lean on me, reclina em mim, que diz assim, lean on me, lean on me, como é meu Deus, esqueci a música agora, lean on me, I'm not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, lean on me for, it won't be long, but I'm gonna need somebody to lean on, oh, just call on your brother, on you, have a friend, lean on me, somebody to lean on, lean on me, irmãos, eu amo essa música, é lean on me, se reclina em mim, você precisa de uma pessoa que você pode se reclinar, não estou lembrando a música toda, mas realmente é linda, lean on me, descansa em mim, o Senhor te diz pra você nesta noite, eu estou em silêncio, lean on me, repousa em mim, descansa em mim, aleluia, coloca tua cabeça no meu ombro, chora, porque eu estou aqui para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir as tuas lágrimas, aleluia, a gente precisa um do outro, às vezes o dia a dia, nos distancia um do outro, pouco a pouco, mas é só uma fase, ok irmãos, perdoemos uns aos outros, porque o silêncio revela, o nível das nossas emoções, muitas vezes, a Bíblia revela a palavra, emoções, mais de novecentos e vinte e oito, vezes, porque o coração, é a sede das emoções, mas na verdade irmãos, não se trata de coração, se trata da mente, o nosso coração, é simplesmente um músculo, mas antes no passado, a Bíblia se falava muito, ao coração em si, ok, não, o coração em si, não tem sentimentos alguns, ok, então a Bíblia que fala, de nossa inteligência emocional, e de tudo que se deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, mas não é o músculo não, mas fala de tuas emoções, aleluia, provérbios 4, 23, e quando você revela o nível da tua vida emocional, quando alguém silencia, você pode interpretar como desprezo, ou como ele está trabalhando muito, ok, a interpretação é esta, mas deixamos tudo ao dispor de Deus, mas parece ser em vão, às vezes a gente deixa tudo ao dispor de Deus, e a gente pensa, meu Deus, parece que tudo foi em vão, é o melhor exemplo vivo, é o silêncio de Deus para com Jesus, quando orava no jardim do Getsemane, pensem bem irmãos, veja aqui um exemplo vivo, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele clamou, Deus meu, se é possível, passa de mim esse cálice em que eu beba, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, então aqui irmãos, ele pedia para afastar dele o cálice, este momento Jesus participou do silêncio de Deus, aleluia, e nem teve a ajuda de seus amigos também, porque eles estavam com ele, mas estavam dormindo, e hoje às vezes nós nos sentimos assim, este silêncio era cruel, aleluia, este silêncio era cruel, e a forma de quebrar este silêncio foi o que? foi Jesus se entregando à cruz, aleluia, como exemplo, Jesus também provou este silêncio na pior hora da sua vida, na hora da morte também na cruz, ele sentiu-se só, ele sentiu-se abandonado, Deus virou as costas para ele, para não contemplar o peso do pecado, aleluia, oh Deus, o céu se escurecendo, mas o silêncio foi quebrado, através da morte de Cristo, quando o céu se escureceu, a terra se abrindo, as rochas, é tremendo, aleluia, os mortos ressurgindo, e nós todos irmãos, sendo alcançados, através de Jesus, nos dando a salvação, através do silêncio de Deus, com Jesus, aleluia, e de acordo com tua ferida, teu vazio existencial, portanto o silêncio nos leva a alta reflexão, aleluia, o silêncio revela para onde iremos correr, e também o nível de nossa inteligência emocional, e eu reforço, o silêncio de Deus não é um castigo, não, mas um teste para o próximo nível da sua vida, não desista no silêncio de Deus, antes a Bíblia tinha quatro páginas em branco, como já falei para os irmãos, entre Malaquias e Mateus, ok, isso significava, que Deus silenciou com o seu povo, por 400 anos, ficou sem falar com o seu povo, Malaquias 16,9, diz que o povo rejeitou o altar, aleluia, e de todas as guerras, lutas, tempestades, a pior luta, irmão, se chama, sabe qual é? o silêncio de Deus, aleluia, quando oramos, nada acontece, e este tempo, às vezes, nos parece mais longo do que 400 anos, e nós sentimos, o inimigo, ok, o inimigo, nós sentimos sós, nós sentimos abandonados, nós sentimos, o inimigo, parece que está se levantando contra nós, e Deus continua calado, ok, mas quero lhe dizer, mesmo neste tempo de silêncio, neste período, onde se conhecia como 400 anos de silêncio, está aí na sua Bíblia, meus amados irmãos, uma página branca da Bíblia, ok, está aí, a página branca da Bíblia, que significa, o silêncio de Deus, 400 anos de silêncio, que Deus silenciou para com o seu povo, neste tempo de silêncio, nesse período de silêncio, se conhecia como 400 anos, que é o período interbíblico, aleluia, de silêncio, isto não impediu, irmãos, que Deus continuasse, com seus projetos, de maneira alguma, não impediu que Deus continuasse com seus planos, onde Deus, Deus também não parou naquilo, que ele tinha programado para fazer, o apóstolo Paulo diz, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ok, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, ok, como já disse, olha na sua Bíblia, aí na sua casa, e veja que tem uma página em branco, entre o Velho e o Novo Testamento, há uma página branca, essa página é uma pregação tremenda, que foi o tempo que Deus silenciou para com o seu povo, você sabe o que significa, você já parou para analisar, essa página branca, ela significa o silêncio de Deus, meus amados, entre o homem, aproximadamente 400 anos de silêncio, entre o último profeta, e até o nascimento de Jesus, aleluia, conta a história, que durante este período, o Senhor ficou em silêncio, depois ele mesmo quebrou este silêncio, através da sua morte, nas nossas vidas, isso acontece, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus, sei lá, parece que chegou no tempo, do silêncio de Deus na nossa vida, ok irmãos? Parece que chegou, ok? O tempo que Deus silencia, ok irmãos? Silenciou, acabou, não tem profecia, não tem palavra, não tem nada, e Deus foi nascido de mulheres, nascido, ok? sobre a lei, Gálatas 4 e 4, ou seja, no momento certo, na hora certa, ok amados? No momento certo, na hora certa, Jesus nasceu, aleluia, e este tempo, às vezes irmão, nos parece mais longo, do que os outros, ok? Parece que nós estamos, abandonados, mas veio a plenitude, de que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Gálatas 4 e 4, ou seja, no momento certo, na hora certa, e quando vamos analisar a história, vemos o reinado dos medos e persas, que contribuiu com a preservação da história, para que o seu nascimento chegasse no tempo e na hora certa, ok irmãos? Esdras achou os livros da lei, Neemias capítulo 8, e vemos o reinado grego contribuindo à língua grega, chamada coine, língua universal da época, ok irmãos? Algo interessante, Jesus era o que? Poligrota, falava hebraico, aramaico e grego, e você fala o que? Consegue pregar, orar em idiomas? Será que eu consigo falar, pregar em idiomas do céu? Sim irmão, nós conseguimos falar em idiomas do céu, aleluia, vemos hebreu, vemos aqui irmãos também, o império romano contribuiu também, aleluia, eles contribuíram com uma, como é que fala? Algo chamado Pax Romana, e cada um desses reinados contribuíram que Jesus nascesse no momento certo, na hora certa, e tiveram seu papel no projeto da história de Cristo, aleluia. Você já parou para pensar que mesmo Deus estando calado, ele estava trabalhando em favor do seu projeto que era enviar o seu filho Jesus Cristo, aleluia, o projeto que ele determinou para a sua vida, eu tenho certeza que você nunca ouviu ninguém pregar irmãos, sobre as páginas brancas da Bíblia como eu estou pregando aqui hoje, ok? Mas hoje eu quero lhe dizer, há um propósito no silêncio de Deus, assim como houve no passado, há um propósito no silêncio de Deus, quando Deus se cala não significa que ele parou de olhar para você, não significa que ele parou de trabalhar por você, não significa que ele parou de olhar para a sua vida, ele não parou de cuidar de você não, de maneira alguma, Deus está preparando o cenário certo para a sua vida, para a tua salvação, para a tua bênção, para a sua vitória, ok irmãos, a solução dos seus problemas, chega no tempo certo, no tempo determinado, por ele, aleluia, o eterno não está parado, no silêncio, não, ele trabalha o momento certo, quando você será abençoado, Jesus chegou no momento certo, onde o mundo inteiro falava o mesmo idioma, grego, onde no mundo inteiro se tinha a mesma história, qual era a história? Tradição da literatura judaica, que dizia, Jesus nasceu onde havia a Péx Romana, havia paz, a Péx Romana indicava paz sobre toda a terra, segundo o Império Romano, aleluia, no Império Romano, as pessoas poderiam andar de um lado para o outro, ok, com segurança, sabe por quê? Porque precisava da difusão, de divulgação do reino de Deus, aleluia, Jesus andou durante o período na terra, falando sobre o reino do seu pai, o reino de Deus, porque a Péx Romana, permitiu que ele andasse com segurança, na sua vida, e na sua vida também não é diferente, meu irmão, a vitória vai chegar no momento e na hora certa, no momento exato, o silêncio de Deus não implica que ele está parado, e no momento certo, o silêncio vai ser quebrado na sua vida, louvado seja Deus, ele está em silêncio, mas ele não está parado, ele está preparando o cenário, para que sua vitória alcance o mundo, para que sua vitória cause impacto, para que sua vitória faça a diferença, aleluia, na sociedade, e neste momento de silêncio, você tenha fé, que Deus está agindo por você, a Péx Romana foi um longo período, de paz e estabilidade no Império Romano, latim romano, eles falam latim, Rome and Peace, medidas políticas, administrativas, por Roma, e suas conquistas, propriedades entre 27 a.C. até o ano 180 d.C. Então, meu amado irmão, eu quero lhe dizer uma coisa, não se desespere, confie no Senhor, Deus está calado, Ele está em silêncio, sim, mas não quer dizer que Ele parou, não, Ele está trabalhando por você, Ele está querendo te levar a um alto nível, Ele está querendo te levar a um lugar melhor, aleluia, através do silêncio dEle, portanto, não desista, caminhe em frente, porque o silêncio vai ser quebrado por Ele mesmo, e a vitória vai chegar na sua vida, não se desespere, creia em Deus, não questione, mas ore, e busque ao Senhor, se consagre, se separe, e você vai ver o silêncio de Deus ser quebrado na sua vida, e a vitória chegar, amém? E esta é mais uma programação de Cântico de Sião, que chega sempre na sua casa, no seu lar, com a palavra da vitória, com a palavra de graça, com a palavra de poder, com a palavra de Deus, aleluia, e nós aqui terminamos a nossa pregação, hoje nós tivemos problema no YouTube, não podemos realizar o programa no YouTube, mas, louvado seja Deus, que nem por isso nós paramos, né irmãos? Então vamos continuar, pregando a palavra, louvando ao Senhor, e agradecendo a Ele, por tudo que Ele tem feito, nas nossas vidas, Ok? Eu vou cantar um pequeno hino para terminar. Abraão foi imolar seu filho Isaac, na maior demonstração de sua fé, quando a hora foi chegando lentamente, Abraão obediente, sem temer, ao Senhor foi ofertar seu filho Isaac, que inocente não sabia de tal coisa, e perguntando ao Pai, onde o holocausto está, ouviu da boca de Abraão, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, foi a resposta de Abraão, Deus proverá, quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus, Deus proverá, porque somente Deus é Deus, então nós vemos aqui irmãos, que Deus proveu, o cordeiro para Abraão, louvado seja Deus, Deus vai prover para a sua vida, o que você necessita, no silêncio de Deus, Ele vai prover a benção para você, Ele mesmo vai quebrar o silêncio, e agora vamos orar, nos despedindo, que Deus abençoe a todos vocês, que acompanharam até agora, que ficaram conosco, que Deus dê uma noite abençoada, e possa a sua vida florescer, cada vez mais, Senhor Jesus te louvamos, te agradecemos, obrigada Jesus por esta noite, por mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá, Jesus obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Deus não nos deixe sozinhos Senhor, Jesus tu fizeste, um silêncio de 400 anos Senhor, mas tu ouviu a voz do gemido, do teu povo lá no Egito, tu enviou Moisés para libertá-los Senhor, oh meu Deus,